No Tag de Volta e galera, tá circulando uma notícia agora sobre Renato Portaluppi assumir um time no Brasil. E esse time pode estar na Série B. Calma, calma, não fiquem ansiosos. Eu sei que vocês estavam esperando ouvir aqui que o Grêmio poderia ser esse time, mas infelizmente não é. Infelizmente, o Grêmio não está disposto a contratar o Renato, pelo menos não por agora ainda, tá gurizada? Porém, o Vasco da Gama é um dos clubes que estaria interessado em contratar Renato Portaluppi. E foi aí sugerido o nome de Renato ao Vasco. E, como foi também falado e pesquisado pelo site vascaíno.net, eles tiveram a informação de que o Renato Portaluppi não teria nenhum empecilho de treinar o Vasco na Série B. Pagando o bem que mal tem, né? Até porque o Vasco, os vascaínos gostam do Renato. O Renato gosta do Vasco. Eles têm um carinho ambíguo, né? Um pelo outro. Então, por esse motivo, o Renato acharia interessante, né? Assumir o Vasco da Gama. Porém, por enquanto, não tem nenhuma proposta oficial para o Renato ir para o Vasco. Mas o Renato já disse que gosta muito do Vasco e que assumiria, sim, sem problemas, caso houvesse aí uma proposta. O que vocês acham sobre isso, gurizada? Renato Portaluppi no Vasco da Gama? Já pensou ele assumindo o Vasco na Série B, treinando o time que vai jogar contra o Grêmio? Seria um pouco louco, né? A gente vê isso acontecendo na Série B. Porque na Série B a gente esperava que o único time que o Renato fosse treinar, né? Se fosse treinar algum, seria de fato o Grêmio. Porém, pelo visto, não é. Já que o Vasco seria um dos times aí interessados. Outra informação também que não é de um jogador que vai vir para o Grêmio, já para adiantar vocês. Mas o Mário Fernandes está recebendo sondagem aí pelo Santos. Isso mesmo, gurizada. O Mário Fernandes, que ia dar uma pausa na sua carreira, está repensando aí mudar essa ideia. Ele queria vir para cá, para o Brasil, para ficar perto do seu filho que nasceu, perto da sua esposa, da sua família. Porém, ele ia dar uma pausa na sua carreira, porque ele suspendeu seu contrato lá com o CSKA Moscou. Mas, em Santos, essa questão é tratada como praticamente certa. De que o Mário Fernandes será jogador do Santos. O Mário Fernandes, que tem 31 anos, jogou no Grêmio em 2009 e 2012. Entre, né? 2009 a 2012. E depois foi para o CSKA Moscou, jogou pela seleção russa e nunca mais saiu do CSKA Moscou. Agora, voltando para o Brasil, tinha uma possibilidade dele voltar ao Grêmio. Todo mundo queria muito, mas está sendo especulado o nome dele lá no Santos. Então, se vocês virem Mário Fernandes acertando com o Santos, não fiquem aí, como é que eu posso dizer, decepcionados ou surpresos. Beleza? Gurizada, deixa o likezão no vídeo, te inscreve no canal, compartilha com quem tu quiser, mano, esse vídeo, para fortalecer, para dar aquela força mesmo, tá, gurizada? Então, é isso aí. É os guri. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri